No vídeo de hoje, o nosso objetivo é zerar o Minecraft, porém, estamos no modo BB. Meu Deus do céu! Isso quer dizer que é tudo mais fácil. Se a gente quebrar uma pedra, simplesmente vai vir diamante. Eu falei que era muito fácil. Será que a gente vai conseguir zerar o Minecraft, mesmo eu e Eduarda sendo muito ruim? Fica até o final do vídeo pra descobrir. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Vamos chegar na meta de 30 mil likes nesse vídeo? Compartilha esse vídeo pra algum amigo seu. Então é isso, galera. Vamos pela dilação e vamos pro modo BB. Tá, Eduarda, até agora eu não tô vendo nada de diferente, né? Eu ainda sou eu. Um bebezinho, um bebezinho. Ah, meu Deus do céu. O que foi, garoto? Eu não posso me achar um momento? Toca, menino. Eu, hein, palhaçada. Tô meio tocando. Você pediu. Nossa, eu sou muito ruim na piada, né? Vou parar com esse. Mas, Eduarda, vai embora agora. Porque eu vou começar a pegar madeira aqui, porque o nosso objetivo hoje é tentar, pelo menos, zerar o Minecraft. Agora, se é possível, eu não sei. Pelo menos a gente tá no modo BB, né, Eduarda? Veja pelo lado positivo. Não tem. Se é o modo BB, então deve ser fácil, né? Assim espero, né, Eduarda? Vamos pegar aqui. Eu vou fazer uma picareta aqui, né? Porque a gente precisa. Uma espada também é bom, né? Proteção é tudo. Beleza, Eduarda. Vou fazer aqui já, ó, bonita. Minha pica... O que aconteceu que a minha picareta encantou sozinha? Que isso? Mano do céu! Mano, ela simplesmente encantou com todos os encantamentos possíveis. Mano, a minha picareta de uma... Eu caí, sei... Meu... Que isso? Mano, 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 mano. Marcelo, o que é isso? Tá perguntando a mim, fi? Eu sou a pessoa que mais... Não sei o que tá acontecendo. Tô meio maluca aqui no meio disso tudo. É um milagre. Tá vindo o diamante da pedra, meu Deus do céu. Gente, que loucura! Fih, tu tá perdendo tempo, fi. Já faz tua picareta aí. Porque a gente tem que, pelo menos, hoje, zerar o Minecraft, galera. Vai ser possível? Provavelmente não, né? Até no modo BB a gente é ruim. Mas a gente tenta, galera. Eduardo, eu tava pensando aqui. Se a picareta de madeira é rápida, imagina uma de diamante. Me dropa a madeira aí, garoto. Me dropa aí que eu vou testar isso. Boa! Ó, tem zumbi aqui perto que eu já escutei ele miando aqui, né? Miando não, né? Porque é um zumbi, não é um gato. Mano, mano. Olha a velocidade disso, galera. Galera, em menos de dois minutos de jogo, eu tô com uma picareta de diamante encantada com todos os encantamentos, galera. Simplesmente modo BB. Cara, tem uma caverna aqui perto. Eu tô tentando, né? Achar um diamantezinho pra mim, achei. Vou aproveitar, Eduardo, pra fazer algumas espadas aqui, uma armadura, porque eu já tô escutando monstro aqui no meu ouvido. Ai, meu Deus. Monstro. Monstro. Encanta, encanta, encanta. Poxa, minha espada não... Por que que eu tô invisível? Como assim você tá invisível? Pra mim eu tô invisível. Vai entender, né, galera? Isso se chama Minecraft. Olha a minha espada! Tá com todos esses encantamentos. Meu Deus! Ó, vou fazer um peitoral aqui. Acho que o peitoral não encanta não, Eduardo. Porque aí a gente quer pedir demais também, né? Ele encantou, Eduardo. E não foi pouco. Ele encantou. Vamos lá que eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo aqui, ó, Eduardo. Tem uma caverna aqui e ela não me engana. Agora, onde é? Eu não sei. Eu sei que é por aqui. Ó, tô escutando barulho. Tô escutando barulho. Aqui, Eduardo. Tá cheio de bicho aqui. Achou? Achei, filho. Vamos lutar. Vamos lutar. Pera aí, pera aí. Eu tô me preparando aqui, filho. Fih, a gente tá no modo bebê, ô maluca. Vem que vem, filho. Não, não. Pera aí, Marcelo. Eu tô com medo. Medo de quê, garota? Você é um bebê. Você mata todo mundo. Eu tô com medo de morrer. Pode vir, filho. Pode vir. Ai, não. Galera, essa espada tá um pouco perigosa, tá? Tomem cuidado quando forem usar. Tava cheio de mob aqui, ó. Vou pular, hein. Bora lutar. Bora lutar, galera. Tu viu que tinha amostra aqui, não viu? Ou eu tô maluco? Vem, vem lutar. Acho que tá acontecendo alguma coisa no Minecraft, galera. Aqui, um creeper. Vem, creeper. Ai, Eduardo. A gente tá no modo bebê, maluca. Simplesmente, a gente mata o mob sem encostar nele. Ih, eu tô me sentindo agora um... X-Men. Matou. Matou. Às vezes eu tenho medo da Eduarda. Eu não tô brincando, galera. Eduarda, conseguimos voltar aqui pro mundo normal. Agora me dropa seus diamantes aí pra gente fazer pelo menos uma armadurinha, né? Pra ficar... Tá, tô... Mas segura... Gente, o que que é isso? Mano, eu ando sobre a lava e a lava some. Simplesmente o modo bebê, galera. É, criou um portal aqui. Não sei se eu agradeço, né? Porque a gente vai zerar o Minecraft mais fácil. Vamos lá ver. Como que é o Nether? Marcelo, eu vou andar sobre a lava. Eduarda, a gente não precisa mais fazer nada. O jogo já deu todos os itens que a gente precisa pra zerar o Minecraft. Meu Deus! Meu Deus! Uai! Ok, modo bebê. Se eu bater nele, dá alguma coisa? Não, eles não me atacam. Não dá em nada. Ai, eles atacam sim! Foge, Eduarda! Ai, ai, não. Foge, foge, foge. Ele vai explodir o portal! Volta, 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 volta. Beleza, voltamos. Galera, o que que aconteceu? A gente foi pro Nether e o jogo simplesmente já deu todos os itens que a gente precisava no Nether. Que é o olho do Ender, a vara de Blaze e a pérola do Ender, que é o que a gente precisa pra zerar o Minecraft. Vamos matar esse tal de Ender Dragon aí, fracote, né? Vamos lá, vamos nós! Não, vai ser tranquilo, vai ser tranquilo. Pode confiar, filho. Vai demorar pra caraca. É, tá demorando mesmo. Enfim, galera, depois a gente volta. Eduarda, eu acho que é aqui, ó, porque o negócio já tá acusando que é aqui, ó, menina. Ó, aqui. Cadê? Aqui, ele já tá indo pra baixo. Mas olha só, eu tô com fome, Eduarda. A gente andou muito e eu preciso comer. Vamos pegar alguns animais aqui, né? Ah, vambora, vambora. Show de bola. Eu tô cheia de fome. As vacas tão se multiplicando, Eduarda! Pega a vaca aí, pega, pega. Ai, pega! Pega qualquer uma, cabeça. Tem uma atrás de tudo. Vai, pega a vaca. Ah, nasceu outra. Que isso, gente? Como assim? Pega! Nasceu outra vaca. Aqui, outra vaca. Outra vaca. Outra vaca. Aqui, ó. Um, mais um. Outra aqui. Tá, vamos parar que eu tô parecendo doido. Pelo menos agora a gente tem simplesmente 44 carnes pra comer. E eu já tô comendo, que eu não perco tempo. Já peguei alguns ferros aqui, algumas esmeraldas. Porque eu já vou... Não, não, não quero terra não. Terra não me dá item, não. Eu quero pedra. Cadê a pedra? Aqui, pedra. Preda, 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 preda. Preda é o que há. Preda aqui é de Jesus, galera. Simplesmente... Hum, achei gravel. Gravel não, gravel não. Tinha um creeper aqui e ele já morreu, né? Porque o Marcelo da RV BB chegou. Eu já tô quebrando as portas. Achei um negócio aqui, hein? O que que tu achou? Porta de madeira. Eu creio que era alguma coisa valiosa. Vamos que vamos, Eduardo, porque eu acho que só pode ser aqui, né? O único lugar que faltou. Não, é. Pra cá é... Pra tudo a gente... A gente já procurou. Pra cá... Não, nunca é pra baixo, Eduarda. Confia pra... É que... É... Rapaz, os caras já nascem morrendo, né? Porque tá no modo bebê, né, Eduarda? Aqui. Eu poderia até me preocupar, né, Eduarda? Poderia. Mas não precisa, sabe por quê? Hã? Já tem todos os negócios, galera. Sem preocupação. Olha que delícia. Vambora! Eu posso olhar pro Enderman! Mano, o que que aconteceu, Eduarda? Oi. Tu entendeu o que aconteceu aqui? Não. Eu sabia que não, porque a gente já zerou Minecraft. É o quê? É... Lembra o dragão grande... É... É que o ovo dele aqui, ó. Mano, eu não tô acreditando nisso, galera. A gente zerou Minecraft sem eu mesmo tocar no dragão. E Minecraft é esse, seu maluco? É, Minecraft bebê, dá. Vamos zerar então, né? Já que ele... Não, mas eu tenho um negócio... Um negócio ali, ó. Ah, vamos lá, vamos lá. Calma aí. Eduarda, tu não se lembra? Isso aqui é pra onde a gente vai pra Ender City. Lá a gente encontra vários itens valiosos, garota. Você pode tentar acertar Ender Pill ali, ou... Consegui. Eu não vou tentar, não. Eu não faço isso aqui mesmo. Beleza. Galera, tô na Ender City. Ó, já tem um negócio aqui que eu esqueci o nome. Vamos tentar, pelo menos, pegar um item valioso. Deixa eu tacar ali em cima. Acho que ele é em cima. Já tô aqui em cima. Não, eu também, filho. Tu acha que eu vou perder tempo? Ah, gente, não leva danos de queda. Esqueci. A gente tá no modo bebê. Ah, não, leva. Opa, morre aí, galera. Não, não, não. Onde é que eu tô? Eu tô perdida. Novidade, né, Eduarda? Cadê o baú? Não tem baú? Ah, ali tem. Ali tem. Ali tem. Vamos lá, galera. Vamos tentar chegar lá em cima. Porque lá em cima tem a Elytra. E a Elytra é bem importante, né? Dá pra gente voar. Ah, é. A Elytra. Gente, matei tudo aqui sem querer, galera. Nem era a intenção. Deixa eu ver em quanto tempo que eu quebro uma... Não, 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 não. Ai, que susto. Eu, hein, Eduarda? Tá maluco aí, filho? Mano, eu tô pegando o Obsidian muito rápido. Eu não sei onde é que você tá, menino. Eu tô aqui, minha filha. Me acompanha, cabeça de prego. Galera, ó. Ah, Eduarda. Tu acha que eu vou me rebaixar em querer um peitoral de ferro com proteção 3? Meu querido, eu tenho um peitoral de diamante com proteção 4. Quase que eu travo aqui no número romano. No caso, eu não tenho muita coisa, não. Então pega aqui, Eduarda. Faz um voo. Faz um voo perfeito. Perfeito. Vai, Eduarda. Pode ir. Tudo seu. O horizonte é o teu caminho. Nossa, ela bateu de cara no chão. Não, não. Ah, eu não levo dano de queda. Quase que eu esqueci. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Lembrando que o Eduarda tem o Instagram, tá aparecendo aqui na tela. Aproveita e pega teu celular e segue a gente lá. Eduarda também tem um canal, ela posta vídeo quase todo dia. Eu tô com mais novidades no meu Instagram. Oh, foi engraçado aí. Você planou no meio do nada, filho. Ficou engraçado. Depois tu vê no vídeo. Então é isso, galera. Deixe seu like e compartilha pra algum amigo. Valeu, falou e tchau. Até o próximo vídeo. Essa frutinha faz o medo, Eduarda, se eu comer. Olha, eu já comi ela e ela é legalzinha, ó. Eu posso ir pra alguns lugares. Meu Deus. Meu... Meu Deus. Deixa eu testar de novo. O que? O que? Não, não. Não, não. Meu Deus. Meu Deus do céu, não. Eu comi errado a fruta. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. E aí, meu Deus do céu. O que?